respondendo a sua pergunta como fazer uma gravação de programar sequenciar bateria midi sem usar o teclado controlador beleza então lá peguei aqui um canal de instrumento botei aditivo de um ou pode ser a exidrum superior enfim a bateria que você tiver isso não só bateria qualquer instrumento midi vamos lá botei aqui peguei aqui a canetinha a partir do momento que eu clicar aqui que aconteceu transformou aqui um tecladinho que vai fazer agora vai arrastar aqui identificar aqui as peças detalhe aí você vem aqui escolhe a resolução aqui do grid caso sem cocheia e aqui você vai escrevendo deixa aqui em grid em aqui em cima esquerda no grid que vai ficar tudo certinho você escreve a sua bateria aqui o chatinho mas beleza então e aí você vai copiando vai editando fazendo suas viradas convenções e tal um detalhe interessante é que vão lá se eu boto aqui nove bloques você criou aqui esse bloco que já tem aí só a sua bateria né aí você quer repetir isso aqui quatro vezes a introdução lembrando que pode só que interessante é esse botãozinho aqui acionado que vai acontecer se você fizer ele ligado você fizer nenhum vai espelhar nos outros ó tá vendo fiz aqui eu vou espelhar lá certo isso é legal porque você quer consertar alguma coisa faz mas aí você quer assim por nairo mas aí aqui nesse nesse bloco de cá tem um prato ou uma virada em cima do mesmo e aí um então você desaciona essa tecla aqui ele vai ter o prato só no quarto compasso e aí você pode usar também aqui o indo é mídia editor e aqui você também vai visualizar certo lembrando que aqui tem um velocity você pode usar para dar um swing nessa batera vou selecionar aqui só o ziz do prato e aí e aí espero ter ajudado aí a próxima aula vou falar sobre a boom é uma bateria que vem no protuz aí você trabalha com patterns que é bem legal então espero ter ajudado aí boas gravações valeu e aí e aí